Vamos agora falar sobre Dia das Mães. É isso mesmo, tá? Domingão, Dia das Mães. Ao longo dessa semana, você vai acompanhar aqui no Balanço Geral reportagens especiais sobre mulheres que são exemplos de mães que têm histórias de amor e de superação. Gente, é o nosso especial Mães. E hoje você vai conhecer a dona Conceição. Olha só essa reportagem, a primeira dessa série. A dona Conceição é da cidade de Patrocínio Paulista. Já acolheu quase 500 crianças em situação de risco. Ou seja, a dona Conceição, olha, tem muitos filhos do coração. Veja agora essa super mãe no Balanço Geral. É no abraço, no fogão ou no puxão de orelha? Ah, mãe, pra mim é muito importante, né? Ninguém fica se não tiver uma mãe. A mãe aconselha, a mãe dá as broncas, a mãe corrige. Então, a mãe é uma palavra muito importante pra mim. Dona Conceição tem 72 anos e após cuidar de quase 500 filhos, se considera uma boa mãe. O papel da mãe, ela não pode ter separação. E quando você tem muitos, tem uma diferença, eles se acham, né? Então é muito difícil pra mim. Mas graças a Deus, toda a vida deu certo. Isso mesmo que você ouviu. Pelo menos 460 crianças passaram por essa chácara onde ela mora com o marido em Patrocínio Paulista. O campo de futebol vivia cheio. E a varanda também. Pra sair, era de perua ou ônibus. Todos receberam o carinho e o amor da dona Conceição e do seu Luiz, casados há mais de cinco décadas. Nos últimos 45 anos, formam uma família de apoio e acolhimento provisório. Quando nós casamos, logo que nós casamos, nós falamos, vamos trabalhar com idosos. Aí Deus muda tudo na vida da gente, né? Aí começou a aparecer, foi criança. Nós morávamos em São Paulo, começou a aparecer umas crianças lá, nós começamos a cuidar. De repente, nós resolvemos mudar pra Franca. Aí Franca tava fundando o Conselho Tutelar naquela época. Aí já logo procuraram nós. E já tinha uma criança, apareceu, puseram na minha porta. Acabou de nascer, abandonaram a nossa porta lá no aeroporto. Essa foi pro hospital. E aí começou o Conselho, chamar, ir fora e tudo. E nós fomos pegando essa meninada toda. Quantas crianças já passaram por aqui? Olha, ficar tempos assim, certo? Uns 460 já deu. Mas esses que vêm assim, um dia, só provisório, passam as horas, passa de 500. Eu defino ela como uma super mãe, né? Porque hoje não tem família que tem dois, três filhos e eles não aguentam cuidar dos dois, três filhos. E nós, como cuidamos aí de mais de 400 meninos, então pra mim, ela é uma super mãe ter aguentado toda essa posição que aguentamos até hoje. A hora do almoço aqui na casa da dona Conceição sempre foi uma tarefa grande e um desafio também. Hoje, ela tem aqui várias panelas. Nessa daqui tem o repolho, o refogado, a carne já tá quase no ponto. Aqui temos também o macarrão, né? Pros filhos e pra ela, pra todo mundo comer. E ali, o arroz, feijão também. Dona Conceição, a senhora já chegou a fazer quanto de comida pra várias crianças, pra vários filhos? Quando eu tava com 79 crianças, eu fazia 10 quilos de arroz pro almoço e 10 quilos pra janta. Sempre era uma tarefa demorada e com muito amor, né? É. O macarrão, se você fosse fazer, era 5, 6 pacotes. Mas era bom. Hoje ficou muito pouco. Os filhos foram indo embora. Cada um foi procurando a sua vida, né? Foi passando de maior, foi encontrando os companheiros. Foram embora. Hoje, apenas seis filhos e um neto moram com o casal. Quatro deles são especiais. A senhora e seu marido tiveram filhos biológicos ou não? Temos três. Temos três, todos casados. E o que que eles falam desses irmãos, dessa quantidade grande de irmãos? É interessante. O mais velho, eu adotei seis irmãos. Depois o juiz queria separar eles. Aí o mais velho pegou os quatro. E eu fiquei só com as duas mais velhas, né? Então ele, depois disso, ele já criou mais outras. Ele tem os adotivos dele. A menina, não. A menina foi um pouquinho ciumenta na época. Entendeu? Agora o caçula, tá ali também. Tá com a turminha que era daqui também, ajudando. Então, seguiram os passos de vocês. Alexandre tem 17 anos e nasceu na chácara. Seria um neto da dona Conceição. Mas ela assumiu a maternidade do garoto porque a mãe biológica foi embora quando ele ainda era bebê. O casal contava com a ajuda de doações que pararam de chegar durante a pandemia. Com o passar do tempo, a família reduziu, mudou para um espaço menor e deixou para trás os 19 dormitórios e o refeitório. Vários quadros aqui na mesa, né, dona Conceição? E cada um, eu acho que tem uma história. Esse que tá na mão da senhora, muitos reunidos aqui, oito mesas no refeitório grande. Essa foto, o que aconteceu nesse dia? Tinha até um Papai Noel ali no fundo, né? Essa foto foi uma época que eles não tinham uma televisão grande. Aí nós ganhamos, tá aqui na mesa, a televisão grande. Então, reunia todo mundo, até os amigos que doou a televisão estar presente. Então, cada quadro é uma história. E aqui tinham quantas crianças? Aqui tinham 78 crianças. A senhora tem filhos espalhados para todos os cantos do Brasil? Tem. Tem para todos os lados. Tem. Cada vez em quando, um dá uma ligadinha. Entendeu? Para todos os lados eu tenho filhos. E a senhora sempre teve que investir na estrutura. A gente vê ali bebedouro industrial, máquina de suco, várias mesas. A senhora sempre teve que correr atrás para conseguir acolher essa quantidade, né? Isso. Isso aí era o povo que ajudava a nós. Aí o povo já fez um refeitório grande, com oito mesas, já doou o refeitório, o bebedor d'água porque o outro não dava conta. Então, aí muita gente ajudou nós a montar essa estrutura para conseguir fazer o que nós fizemos. Adotados, provisórios ou de sangue, o que não falta é amor. Eu tenho que dar carinho, mas tem que corrigir junto. Porque tem pessoas que só dá o carinho, faz o que quer. E eu não sou assim. Eu sou aquela mãe que eu corrijo. Tem hora que acha que eu sou brava. Eu acho que as mães têm que ser assim. E dar o amor e dar a correção junto. Ei, dona Conceição, quanto carinho, quanto amor, hein? Olha, isso porque ela tem quase 500 filhos. Por que não filhos, né? São aí filhos do coração, filhos de criação. Chame como quiser, mas eu tenho certeza que o amor dela para com eles é um amor de mãe e o deles para com ela é amor de filho, com certeza. Tá aqui? Eu não queria estar dentro desse abraço ou ter tantos irmãos como eles têm aí. Parabéns, dona Conceição, que Deus continue abençoando não só o seu, mas o trabalho de todo mundo na querida Patrocínio Paulista, tá bom?